Espere mais um mês, eu não posso ser dois Há um pouco pra você, um horário pra te ver a sós Sem prender minha vida em você Sem que a gente tenha que ser um Se você não me entender, não espere que eu te dê mais O que eu posso oferecer é a destruição da sua paz Sem prender minha vida em você Sem que a gente tenha que ser um O seu corpo é só O seu corpo é só O seu corpo é só Espere mais um mês, eu não posso ser dois Há um pouco pra você, um horário pra te ver a sós Sem prender minha vida em você Sem que a gente tenha que ser um O seu corpo é só 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 O seu confessor O seu confessor O seu confessor